Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Sem verbo Tua vida representa o norte Com a diva guerrilla um vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido e idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Salve o tricolor de aço Salve o tricolor de aço Receba um sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço O tricolor de aço E que o tricolor de aço O tricolor de aço Obrigado.